O que eu ganho de dia Eu já disse o meu bem, é o saldo que eu tenho é dinheiro de forró Quem não quer comprar pode é adubar no som da viola E quem quer ajudar não vai perguntar se tem radiola É dinheiro de forró, é dinheiro de forró Eu já disse o meu bem, é o saldo que eu tenho é dinheiro de forró Traz a radiola e duas coca-cola e mulher de sorriso Essa boa na vida, só bebo a bebida que não tire o juízo É na salinha de fora, é na salinha de dentro Eu nunca trouxe a pecado, o calor tá danado e eu não aguento É na salinha de fora, é na salinha de dentro Eu nunca trouxe a pecado, o calor tá danado e eu não aguento O que eu ganho de dia Eu garro de noite O que eu ganho de noite É dinheiro de forró Eu já disse o meu bem, é o saldo que eu tenho é dinheiro de forró É dinheiro de forró É dinheiro de forró Eu já disse o meu bem, é o saldo que eu tenho é dinheiro de forró Quem não quer comprar pode é atuar no som da viola E quem quer ajudar não vai perguntar se tem radiola É dinheiro de forró É dinheiro de forró Eu já disse o meu bem, é o saldo que eu tenho é dinheiro de forró Traz a radiola e duas coca-cola e mulher de sorriso O sabor da vida Só bebo a bebida que não tira o juízo É na salinha de fora, é na salinha de dentro Já trouxe a pecado, o calor tá danado e eu não aguento É na salinha de fora, é na salinha de fora Já trouxe a pecado, o calor tá danado e eu não aguento Eu já trouxe a pecado, o calor tá danado e eu não aguento